Olá, camaradas, a situação é gravíssima. Para além da situação do crescimento pífio, de 1,1% do PIB, do desemprego galopante no Brasil e de uma política ultraliberal que está cada vez mais, num momento como esse, se demonstrando falida, inviável para o povo brasileiro e para o mundo, nós precisamos estar na linha de frente de solidariedade à nossa população, fazendo com que as medidas de isolamento social que estão sendo indicadas pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde e até pelas experiências exitosas no mundo, então em momentos como esse, camaradas, nós vamos fazer a luta da solidariedade pelo emprego, pela renda, pelas medidas para proteger os mais vulneráveis e ao mesmo tempo garantir que compramos o prazo eleitoral até o dia 4 de abril, montando as nossas chapas. E nós não podemos, em momentos como esse, deixar de combinar a nossa luta de solidariedade, de estar ao lado das medidas, de consolidar as medidas, de reforçar as medidas das autoridades sanitárias e ao mesmo tempo cuidar da nossa chapa de vereadores. Um grande beijo, camaradas, firme na luta!